Mesmo o meu partido tendo uma orientação diferente, eu não podia liberar a minha bancada, a maioria da minha bancada, pelo menos, para o precipício. Renunciei a liderança da minha bancada para chegar a esse momento aqui, em paz com o meu travesseiro, que é o melhor amigo da minha consciência. Voto sim pelo presidente Pichu, voto sim pelo afastamento da presidência. Maurício, que é a PL do estado de Alagoas, com torcinha acumulou 366 votos. Deputado Paulo André Pedro. Companheiros e companheiras parlamentares, povo brasileiro, eu queria discutir um dos princípios fundamentais da Constituição de 88, que o poder mandou um pouco, e a referência era o velho Ulisses Guimarães, um verdadeiro brasileiro, que recepcionou na sua carta magna a soberania nacional, a defesa pelo Brasil. Agora veja uma vergonha, a casa está sendo presidida pelo saque planta, o deputado Eduardo Cunha, que não tem amor ao Brasil, até porque suas contas não são no Brasil, na Suíça e no Panamá. É por isso que, independente desse resultado, o governo povo brasileiro, do sairido, da luta do zumbi, agradecendo os movimentos sociais, a luta continua, não há golpe, não há golpe. Deputado Paulão, do PT de Alagoas, votou não, totalizando 136 votos contrários ao impedimento. Deputado Pedro Videla, do PSDB. Deputado Pedro Videla, do PT de Alagoas, votou não, totalizando 136 votos contrários ao impedimento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em respeito ao povo de Alagoas, em defesa da Constituição Federal, em nome da memória de meu avô, minha maior referência, o saudoso ministral das Alagoas, Teutório Videla, para renovar a esperança do povo brasileiro, eu voto sim. Pedro Videla, PSDB, do Estado de Alagoas, votou sim, e acumulou 367 votos. O último parlamentar para oferir seu voto, o deputado Ronaldo Lessa, do PT. Senhor presidente, senhores deputados, a gente chega a uma época da vida que acha que não vai passar por nada mais difícil do que passou. melhorou, porque a decisão já está tomada. É menos ruim. Ou talvez fosse melhor, se eu tivesse que decidir. Mas falo por dois motivos, rápido. Primeiro, pelo clamor da sociedade que é pela mudança. E por isso eu tentei ver se o PDT abria a questão. Mas o PDT já tinha fechado, sob a alegação irrefutável, que eu não podia discutir, de que não havia crime de responsabilidade para se tirar a presidente da República. Isso é impressionável, principalmente para quem já foi chefe do executivo. O deputado Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, votou não, totalizando 137 votos contrários ao impedimento da presidente. Resultado da votação. Votaram sim, 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 137 senhoras e senhores deputados. Abstenções, 7. Ausentes, 2. Total, 511. Está autorizada a instauração de processo. Vota a senhora presidente da República por crime de responsabilidade oferecida por os senhores Hélio Pereira Vigudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em virtude da abertura de créditos parlamentares, por decreto presidencial, sem autorização do Congresso Nacional. Constituição Federal, artigo 85, inciso 6, artigo 67, inciso 5, e lei 1079-1950, artigo 10, item 4, e artigo 11, item 11. E da contratação legal de operações de crédito, lei 1079-1950, artigo 11, item 3. A decisão será comunicada ao senhor presidente do Senado Federal, para fins do despojo do artigo 52, inciso 1, da Constituição Federal. Acompanhe o senhor presidente do Senado Federal, artigo 51, 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 art